Eu sou a lenta, só se você veio hoje Essa é nova, caralho Você já viu o papo resto Fui negar nessa parada Já lançaram o feito Já lançaram a peça Vem cuidar, ó, tá ligado E aí não, não vi Pela passagem na rajada Junto com você veio E aí, maguinha É só rajada, hein Eu sou ra-jata, 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 ra-jata Eu sou. E por mim é curti o Timothy Ele morrou Institute O Georgia Eu sou rejeira, gira-jata, ra-jata Eu sou. Ele morreu e pensou Eu sou. Não há dinheiro que a cinta ventando porta e desfoteir na cruz . Na salvação Na salvação A rovinha olha sempre pra mim, não tem pra ninguém E fala a nossa amiga, que nós estamos alacando Nós estamos a fazer que a rovinha Estão olhando, trabalhando no colete E todas as quebradas, a rovinha que nós pega é só É só, é só É só, é só, é só É só, 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 é só É só, é só O bagulho enlouqueceu De tanta Rajeada cada vez A filha descumpriu A casa caiu E o bagulho ficou desse jeito Eu faço uma roupa, fecho comigo E eu mando a relato pelo seu amigo Se não eu vou dar descumpri Tu tá fudido Pra que a mulher e o seu taquete, se ela vê vai dançar eu Vem se ela vê vai dançar eu Vixar lá no fim do tempo, vixar lá no dia a dia Para de arruar do mundo, no lugar do destino Deixa ele descansar, de terreno, só pra dar Vai na problema, diga a bola, descobri Ó cara, vai na problema Que tem outra roupa da feia Vai na problema, diga a bola, descobri Que tem outra roupa da feia Cadê o problema? Cadê o problema? E cadê a droga que sumiu que deu? Cadê o dinheiro? O barbálo ficou doido Ele escutou e passou e viu Pra onde foi seu amor? Foi pra puta que pariu Cadê meu amor? O meu amor sumiu Pra onde que ele foi? Pra puta que pariu Cadê meu amor? O meu amor do meu é pra onde que ele foi? Ei, pra onde que ele foi? Mas eu não ia poder ver, e o todo é que estava Na minha vida, namorada, namorada Mas você que o seu filho, você que o seu filho Então pra onde fez amor? Foi pra tudo aqui, sabe? Então, tá nem melhor amor Pra onde que ele foi? Que ele foi? Que ele foi? Ele vai aqui pra fazer uma palinha Pra dar um sobe aí pra todo mundo do Heliópolis É de Pateite, Pagmé Vila Carioca, Ponte Preta Tá beijando mais o que o meu? Falou, valeu!